Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendiga. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca fielmente. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso.